o gorilão agora o gorila foi outro que cresceu demais opa gorilão chega aí mano vamos bater uma trocar umas ideias aquela invasão do gabo que fez um canal dele o 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 meiaLR o minério com já deixa o like deixa o like se inscreve no canal estamos junto é nós Opa, isso é pro play hein, isso é pro play placa. Opa, pegou o corpo, tem cara atrás, paca, tem que derrubar esse, paca, tem que derrubar esse. Opa, passou por dentro dele. Opa. Ui meu deus, que dedo rápido. Só não deixa a mira puxar por debaixo, só não deixa a mira puxar por debaixo. Uuuuh. Caramba, paca. Eu sou brava. Aqui a água... Deu bom, deu bom, deu bom. A água aqui ela é... Ué, se liga. Sou mágico. Sou mágico adiós. Fala Cleitim. Mano, drible pelezinha. Aqui ó. Aqui ó. O gingado. Minha água é transparente mano. Bora lá. Bora lá. Não, agora eu quero ver um da Jimmy. Bora surpreender alguém. Alguém que ninguém conhece. Uma lenda, um mito, um jogador anônimo. Mas deixa eu... Fuck! Como é que eu... Aqui ó. Aqui ó. Bora ver aqui ó. Aqui ó. Free and the fire. Free and the fire. Aí a gente vem aqui ó. Aldo é vivo. Beleza. Aí nós vai descer aqui ó. Agora. Nós vai mandar um salve. Não, aqui em cima... Aqui em cima os caras já é famoso. Vamos ver lá embaixo. Pra que a gente vai mandar um alô, tropa? Ó, vou gancar esse maluco aqui ó. Só porque o nome dele é meu apelido de infância, tropa. Meu apelido de infância era Pelé mano. Vamos gancar esse maluco aqui. Deixa eu ver. Ó. Todo mundo chega lá no chat dele e manda assim ó. Manda o Dibre Pelézinho. Manda pra ele, tropa. Todo mundo. Manda o Dibre Pelézinho. Vai lá, tropa. Ó, link do canal dele aí na... Aí na... Aí na live, tropa. Vai lá, rapaz. Todo mundo manda. Manda o Dibre Pelézinho. Manda pra ele, tropa. Manda pra ele, tropa. Eita. Pare, hombre. Deixa o likezão aqui pro hombre. Manda lá, tropa. Manda o Dibre Pelézinho. Eita. Ele vai entender nada. Ele vai falar que porra de Dibre é esse, mano. Pera de falar gorila, velho. É mando o Dibre Pelézinho. Eita. 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 Tá maluco. Ó a ginga, doidão. Ó a ginga, doidão. Vai lá, tropa. Tava com 10 pessoas. Eita. Ah, não. Já me descobriu, velho. Manda o Dibre Pelézinho. O quê? Já me descobriu, tropa. Ah, mano. Vocês me entregam, tropa. Manda o Dibre Pelézinho. Caralho. Caramba, mano. Tem pesquisador ainda lá. Pô, vocês... Vocês me entregam, tropa. Não é pra me entregar, rapaziada. Tem que esperar. O cara tem que ficar no anonimato, tropa. Ai, deixa coçar o nariz. Mano do céu. Ai, meu nariz tá coçando. Vai lá, rapaziada. Quem ainda não foi lá, cola lá, tropa. Mentira, mano. Manda lá. Manda o Dibre Pelézinho, tropa. Mano. Valeu, moleque. Ó o moleque. Ai, para, homem. Valeu, moleque. Valeu, moleque. Valeu, moleque. Valeu, moleque. Não fez isso, não, mano. O nariz tá co... Cola lá, tropa. Cola lá. Cadê? Tu é bravo demais, mano. Valeu mesmo, valeu mesmo. Pô, ele não tem Paypal, tropa. Vai mandar um help aí. Eita. Ó a manhinha. Eita. Cola lá, rapaziada. Fortalece o molecão lá, ó. Deixa o likezão. Se inscreve, hein. Tamo junto, tropa. Mano do céu, mano. Valeu mesmo, mano. Valeu mesmo, mano. É o vídeo do gorila. Não acredito nisso não, mano. A gente tava falando dele agora, mano. Do gorila. Mano. O quê? Que é isso, gorila? Não acredito não, mano. Valeu mesmo. Deus abençoe, mano. Que isso venha tudo em dobra, mano. Eu tô falando pra você. Que você possa crescer muito, muito mais, mano. Valeu mesmo, valeu mesmo. Tá doido, mano. Não acredito nisso não, Paca. Não acredito nisso não, Paca. É, amigo. Chato. O quê, mano? Tá doido, mano. Não acredito nisso, mano. Eu sou a primeira. Valeu mesmo, mano. Valeu mesmo, mano. Valeu mesmo, mano. Tá doido, mano. Não acredito nisso não. Valeu a galerinha que tá escrevendo, mano. Todo mundo aí que veio pelo gorila. Tamo junto, mano. Tamo junto mesmo. Brigadão, brigadão mesmo, mano. Caramba, mano. Pegou um bocado inscrito. Quase sem, quase sem inscrito. O gorila é bravo, mano. O gorila é bravo, mano. Não acredito nisso não, mano. Quando eu bater aí, ó. Minha inscrita, né? Pode... Lou, mano. Lou, mano. Caramba. Valeu mesmo, galerinha. Valeu mesmo, mano. Valeu mesmo. Valeu mesmo. Brigadão mesmo. Boa. Não sei nem o que dizer, mano. O que falar, mano. Telefone. Caramba. Valeu, mano. Tamo junto. Tamo junto já, gamer. Brigadão, mano. Brigadão mesmo. Valeu, valeu. Valeu mesmo. É, ele tá fazendo invasão aí nos outros caras. Caramba, mano. Acredito que isso deu, mano. Lou, mano. Invasão do gorilão, mano. Valeu mesmo. Cara, serve pra mim. Lou, mano. Lou, mano. Valeu, valeu todo mundo aí, mano. Valeu mesmo. Acordei até minha mãe, mano. Tá doido, mano. Valeu, mano. Valeu, mano. Valeu, mano. Valeu, mano. Tamo junto. Tamo junto. Todo mundo aí, todo mundo se inscreveu. Tamo junto é nóis, mano. Tamo junto. 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 Tamo junto.